Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e o excesso de informações, pensamentos e preocupações prejudica a nossa concentração, nos traz ansiedade, gera reatividade, irritabilidade e intransigência, nos impedindo de manter o foco no que estamos fazendo. Na meditação guiada de hoje, nós vamos utilizar algumas técnicas que em apenas 10 minutos vão ajudar a acalmar os seus pensamentos e eliminar as suas preocupações, reduzindo o estresse e a ansiedade e proporcionando um estado de bem-estar profundo e paz interior. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora uma ótima meditação. Vamos começar? Sente-se de forma confortável. Ajusta a sua postura mantendo as suas costas retas. Pode repousar as suas mãos suavemente sobre o seu colo. Fique à vontade para fechar os seus olhos e simplesmente tome alguns instantes para observar e tomar consciência do seu corpo. Fazendo uma varredura pelo seu corpo com a sua mente, desde o topo da sua cabeça até a ponta dos dedos dos seus pés. Tomando consciência da sua postura, da sensação provocada pelo contato do ar com a sua pele, pelo contato das roupas que você está vestindo com a sua pele, observando e percebendo os pontos de contato entre o seu corpo e a superfície onde você está sentado, percebendo os efeitos da gravidade sobre o seu corpo e quando você se sentir presente no seu corpo, direcione a sua atenção para a sua respiração. Por enquanto, simplesmente observando as sensações provocadas pela sua inspiração e pela sua expiração. Que músculos do seu corpo participam desse processo? O que você sente quando você respira? Passamos uma boa parte do nosso dia respirando de forma automática, sem prestar atenção na nossa respiração. Mas nesse momento, você se torna perfeitamente ciente dela, observando os movimentos, percebendo as sensações, sem fazer nenhum tipo de julgamento, sem mudar absolutamente nada, só observando. Agora, começa a se tornar um pouco mais participativo e a cada inspiração que você fizer, sinta o seu abdômen se expandir, e a cada expiração que você fizer, sinta o seu abdômen contrair e relaxar. Se você ainda não estiver respirando assim, comece a respirar dessa forma intencionalmente a partir de agora. Percebendo a sensação de expansão no seu corpo a cada inspiração, e percebendo uma sensação de contração a cada expiração. permanecendo presente com essas sensações, como se você fosse capaz de sentir a sua respiração em cada célula do seu corpo. Você se sente presente no seu corpo, conectado às sensações presentes no seu corpo, conectado ao efeito da gravidade sobre o seu corpo, e ao fluxo e ao ritmo da sua respiração. Aqui e agora. E se algum pensamento surgir na sua mente, está tudo bem. Deixe-o ir e vir, sem se apegar a ele, e volte a sua atenção para o seu corpo e para a sua respiração. Não existe mais nada nesse momento. Podem surgir ruídos, barulhos, distrações, e a única coisa que você precisa fazer agora é permanecer focado no seu corpo e na sua respiração, simplesmente se mantendo presente e tomando consciência do que está acontecendo sem fazer nenhum tipo de julgamento. Veja se você consegue direcionar toda a sua atenção para o seu corpo e para a sua respiração pelos próximos instantes. Se pensamentos ou sentimentos tentarem interferir, volte o seu foco para a respiração e para o corpo. E está tudo bem se esses pensamentos e sentimentos surgirem. O importante é como você reage a eles. Deixe-os surgir e mantenha toda a sua atenção na sua respiração e no seu corpo. O importante é como você reage a eles. O importante é como você reage a eles. a sua consciência de como foi essa experiência para você. Como foi esse momento simplesmente se concentrando na sua respiração e no seu corpo, deixando todo o resto de lado. O seu corpo e a sua respiração são dádivas que você recebeu. Entre tantas utilidades que eles possuem, eles são ferramentas que te auxiliam na sua concentração. E não importa onde você esteja ou o que você esteja fazendo, você sempre pode levar a sua atenção para o seu corpo, sentir a sua presença dentro dele e se concentrar na sua respiração. Você pode fazer isso sempre que você quiser. E quanto mais você faz isso, mais simples e natural se torna esse processo. Começa a trazer a sua consciência de volta agora para o ambiente ao seu redor. Pouco a pouco, você pode começar a se movimentar de forma bem suave. E quando você estiver pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Um grande abraço. Namastê. Um grande abraço.